O gol de Richarlison contra a Sérvia concorre ao prêmio Puscais, veja os indicados. Inscreva-se no canal e ative o sininho. O golaço de voleio na estreia da seleção brasileira na Copa Mundo foi eleito o mais bonito do Mundial. O golaço de voleio marcado por Richarlison na vitória do Brasil contra a Sérvia por 2 a 0, na estreia da seleção na Copa do Mundo do Catar, está entre os indicados da FIFA ao prêmio Puscais. A premiação elegeu o gol mais bonito do ano. Nesta quinta-feira, a entidade divulgou os 11 candidatos. Além do gol de Richarlison, um dos gols de Mbappé na final do Mundial também está entre os escolhidos. Balotelli e Paet também estão concorrendo. O vencedor será escolhido através de uma votação online no portal oficial da FIFA. O gol marcado na estreia do Brasil no Mundial foi eleito o mais bonito da competição. Confira os concorrentes ao prêmio Puscais. Richarlison, pelo Brasil, contra a Sérvia. Mbappé, França, contra a Argentina. Balotelli, Adana de Mispor, contra o Gostep. Francisco Gonzalez Metili, Central Córdoba, contra o Rosário Central. Amandine Henry, Lyon, contra o Barcelona. Théo Hernandes, Milan, contra a Atalanta. Aloukouol, Austrália Sub-23, contra o Iraque Sub-23. Marcin Olexi, Varta Poznan, contra o Stal Rezesov. Salma Paraluelo, Vila Real, contra o Barcelona. Payet, Olímpic de Marsella, contra o Pau. Alessia Russo, Inglaterra, contra a Suécia. Deixe seu like e obrigado!